Nada está no lugar Não sei por que você não ficou Por que não está aqui no fim Só sei que você foi embora Eu não consigo sair daqui Nada está no lugar Tudo parece rodar O mundo insiste a gritar Estamos chegando ao fim Eu não consigo sonhar E nem consigo lembrar Como é que eu fui ficar assim Então é... Cadê você? Vem me dizer Cadê você? Vem me dizer o que eu devo fazer Cadê você? Vem me dizer Cadê você? Vem me dizer o que eu devo fazer Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Cadê você? Vem me dizer o que eu devo fazer